Um homem tentou abusar de uma mulher ao invadir a casa dela, mas ela conseguiu fugir e gritar por ajuda. Os moradores locais capturaram o homem e fizeram com que ele provasse do próprio veneno. Hoje eu te conto o que acontece no vídeo conhecido como Essa doeu, lá do Portal Zacarias. Olá, eu sou Sid, o brabo, e eu aconselho que você prepare seu estômago e pegue seu baldinho. Logo após ser capturado pela população, o homem acabou ganhando uma massagem. Em seguida, a gravação começa. É possível ver ele já caído ao chão, com os shorts arriados e, na cabeça, bastante líquido vermelho. Ele se levanta e, em seguida, é possível ouvir um dos homens que estava presente no local dizer Pega o brinquedo dele. O brinquedo tinha mais ou menos esse tamanho e a espessura de um Rexona, se é que você me entende. Sem cerimônia alguma, eles conectaram aquele brinquedo no soprador do homem. Resumindo, ele tomou a marretada do Thor e o porradeiro de Leve. Toda essa revolta teria sido porque, horas antes, aquele homem teria invadido a casa de uma idosa e tentado fazer coisas ruins com ela, mas, por sorte, ela conseguiu escapar e gritar por ajuda. Vendo o que estava acontecendo, a população foi atrás dele, que tentou fugir, mas não teve como. Foi pego e aí deu nisso.